Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto, quer saber? Eu tô arrepentido porque não falei Se ouvir das frases de amor que não falei Nosso cobertor, sentimento proibido Até parece impossível, quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha